Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba E hoje eu vou trazer, cara, de fim de ano Mais uma playlist pra vocês, tá ligado? Continuando Vou trazer pra vocês uma playlist irada, tá ligado? Um bagulho assim que muita gente não conhece É um estilo de música latino, velho Um estilo de música que toca muito na Espanha É uma música muito tri, muito irada mesmo Que é como se fosse um funk, só que na versão espanhol É uma batidinha, é um ritmo dançante Que é o reggaeton Então vamos lá, vamos começar pra abrir Essa é uma das minhas músicas favoritas Que ela se chama El Perdón, do Nicky Jam e do Henrique Iglesias Então solta o som aí e vamos conferir essa batida E essa musiquinha irada demais No segundo lugar dessa playlist É outra do Nicky Jam também Só que dessa vez é dele sozinho Que chama Travessuras Não sei se fala assim no caso Porque é Travessuras com um S só Travessuras Velho, agora vai começar um cara que eu curto demais Sempre curti É o meu irmão que me apresentou Velho, é o Chapacê Presta atenção que essa música é demais Llorarás por mim Tem outra do Chapacê também Essa é uma das minhas músicas preferidas Velho, essa é uma música que eu conheci faz pouco Ela é demais também, viciei Chama Aí Vamos Essa próxima aqui é do Daddy Yankee Demais também, esse cara é foda no reggaeton Chama Sigue Me e Te Sigo Tem outra dele, essa música é um pouco antiga Mas é foda demais também Chama Gasolina Você já deve ter ouvido hein Então é isso aí galera Essa foi a playlist de reggaeton É um estilo de música que muita gente não conhece aqui no Brasil Mas é sensacional, é muito dançante É como se fosse um funk velho Que o cara ou escuta não consegue não dançar Entendeu? Espero que vocês tenham curtido aí Gostou, deixa um like Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo E ajuda também pra eu tá fazendo essas playlists pesadas pra vocês Quer outra playlist? Deixa nos comentários aqui Pode dar dica Tem várias playlists aqui no canal também Vocês vão curtir bastante Baixem as músicas Porque esses hits fazem sucesso Então é isso aí Pode pague é nóis Valeu Só porque eu vi da roça G-GA G-GA-GA